A Biblioteca Livre foi colocada neste ponto da Praça Presidente Vargas, ao lado da estátua em homenagem ao professor Citillo Voltolini. A iniciativa é do Departamento Municipal de Cultura. Ela tem o objetivo de incentivar a leitura. Então, começamos aqui na praça por essa semana ser a Semana do Livro Infantil e também o Dia Mundial do Livro no dia 23. Inauguramos aqui, começamos aqui, vamos para a Prefeitura, para o Largo da Liberdade, e depois desse período do teste, a gente vai para o restante da cidade também. A primeira Biblioteca Livre de Pato Branco começou com livros da Biblioteca Pública Municipal. Mas você que passa aqui pela Praça Presidente Vargas, também pode deixar dentro da caixa sua doação ou então entrar em contato com o Departamento de Cultura de Pato Branco. Ao lado da caixa está a explicação de como a comunidade pode usufruir da biblioteca. Escolha um livro, leve para casa, leia e devolva. Apenas um livro por pessoa. Qualquer pessoa pode ali escolher o livro, tem todos os gêneros de literatura. Leva para casa, lê, devolve. Quem quer sentar aqui na praça, fazer a leitura, devolver. Então, não tem um período que a pessoa possa ficar. É gratuito, não precisa de cadastro. Quem quiser pode fazer doação de livro diretamente ali na caixa ou então ligar para a nossa biblioteca. Quem quiser fazer uma doação maior para as próximas caixas que a gente vai ter, liga para a nossa biblioteca que a gente aceita doações também.